Olá, todas as espectadoras, bem-vindos novamente ao meu programa, Jornal do Semanário, onde existe a informação importante que o Conobo Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje, a missão foi recebida a notícia de Conobo. O primeiro-ministro declara que o governo lhe obriga o cidadão a tossemos vacinar. No nosso atuação, o membro do PNTEL manda e considera a polícia e a autoridade de liderança para a segurança. Tirem aí e acompanhe o Matoque. O primeiro-ministro, Taro Matandula, declara que o governo lhe obriga o cidadão a tossemos vacinar a covid-19. Leu-se a discussão do pedido de extensão em estado de emergência para a lação Loura e Senhat e ao Parlamento Nacional, sexta-semana, o primeiro-ministro declara que o governo lhe obriga o cidadão a tossemos vacinar a covid-19. Mas bem, o governo lhe obriga o cidadão a tossemos vacinar a covid-19, mas bem, o governo lhe obriga a cruz para o povo e a situação grave. O chefe do governo lhe obriga a declaração, onde responde a pergunta que o deputado da oposição CNRT lhe obriga a declaração do governo lhe obriga a funcionar o público que tem que vacinar. Ex-presidente da República, Nemons, informa que a MNB simuou na vacina da Loura se há um movimento livre para o município de Sira. Estratégia de vacina. Inicialmente, o Ministério da Saúde decide que reúne grupos de risco, define critérios prioridades, só que o ministério da Saúde decide que reúne grupos de risco, definir critérios prioridades. O governo lhe obriga o ministério da Saúde organiza a sociedade de Timor e o grupo todo. O grupo lhe obriga aceita, o grupo lhe obriga duvidoso, mas o grupo lhe obriga atrasado. O grupo lhe obriga atrasado, o governo lhe obriga a cruz para o povo. Quando lhe obriga o máximo, o governo lhe obriga, o problema lhe obriga. O governo lhe obriga, o governo lhe obriga. O governo, o governo lhe obriga. O governo lhe Ronaldo lhe obriga. O governo lhe obriga. O governo lhe obriga. a integração, a gente está me preocupando com a gente. A gente tem 28% e a gente tem que ir embora. A maioria, 75% é a gente tem que ir embora. Então, a gente aplica a estratégia mesmo agora. A gente tem que governar, a gente tem que ir embora. Mas, se eu não sei que o governo não tem que ir embora, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Nome Rica não é obrigado. Quando o país não tem que a gente tem que ir embora. Mas, agora, temos 30 de idade a gente contrata aí. O deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o governo labelou obriga o cidadão de ler o funcionário Cira a vacinar com a Conexão de Saúde e uma ideia de agnian. O funcionário contratado Cira tem que retar a vacina, mas foi embalatado ao serviço. Apoio, o deputado da oposição do CNRT, Domingos de Carvalho, afirma que o governo labelou obriga o cidadão de ler o vacunamento, mas oле do CNRT está com uma pena de me aturar a vacina. Apoio, o deputado da oposição do CNRT está com uma pena de me atuar a vacina, mas não é complicado. Obrigado. O presidente do Conselho de Ministros que fosse sair e não se observava que não fosse sair. No Né, deputado conto Luiz Roberto considera a população firme de Itatocimo Aihán, lhe lheu cesta básica, mas beato vacina, lá marca a presença. Quando a Rassai tinha a vida cerca sanitária na Rassai tinha, foi liberdade filhafali, estado de emergência tem que estender, importante é que a gente cumpre o protocolo de saúde mundial com a máscara, fazia lima, lor-lorong, é obrigatoriamente a gente. E depois, já, dalam, também, tamas saínya nha e cada município nemaka. Sentir que eles precisam, precisam manter a família, segura a família. Quando a gente cria a família, a família, a família, a família, não vai ter acesso a maioria. Então, a família, não vai ter acesso a família, não vai ter acesso a família, não vai ter acesso a família. Quando a vacinação, a maioria participa, mas quando a vacinação, a maioria participa, mas quando a vacinação, a maioria participa, a maioria participa. O governo tem que criar mecanismos, mas a gente só para participar, a maioria participa, tem que criar mecanismos. Se a vacinação fase da Huluk no Daruak, no Ministério do Saúde, Halao da Daum, e é marihão nem nuloressing, idaliu, maksimo vacina, se a total população milhão idaressing e Timor-Leste. Fatima Pereira, Lugayu, GMN O governo se está se afastado, ato estende a estado de emergência, tamba número COVID-19, aumenta macaxe e Timor-Leste. Primeiro-ministro, Tauru Matandruak justifica, governo decide, russo presidente da república, ato estende a estado de emergência, badela-sanuloressingat, ato prevê na acontece situação nebegrave, leu, hanessa e nação selo, tamba Timor-Leste, mas resista ou na número em mamá, terro COVID-19, na insano loressing. Os apelos ao relaxamento das medidas de prevenção e controle da pandemia no nosso território nacional também não merecem o acolhamento dos nossos diferentes parceiros de desenvolvimento e das organizações internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, os quais defendem a manutenção das medidas de prevenção, mitigação e combate à pandemia implementadas no último mês. Defendem também a manutenção da imposição de cercas sanitárias e de confinamento geral da população, cuja adoção inicial sempre contou com suporte técnico e se adequou ao progressivo agravamento da situação epidemiológica. Líder o oitavo governo Nemos, cujo o Parlamento Nacional, o cidadão roto, auto-preparam leutã, bacenário e retuí-mãe, banheiro acontece, situação grave, leutã. Mantendo viva a confiança e a esperança necessárias para podermos ultrapassar e vencer este vírus mortal num futuro próximo. O governo tem realizado as diligências necessárias para prepararmos o nosso país para o pior cenário, que implicará a possibilidade de se poderem ultrapassar em breve os mil novos casos diários de infecção, colocando o Timor-Leste no topo mundial de novas incidências, a par com o Brasil, a Papua-Nova-Guiné e a Índia. Se esse cenário se vier a confirmar, temos de ser frontais e objetivos no reconhecimento de que o nosso Serviço Nacional de Saúde não estará preparado para responder em tempo útil e todas as ocorrências, em especial no que concerne ao atendimento de situações de emergência ou no acompanhamento e tratamento dos casos mais graves do Covid-19, que demandem internamentos nas unidades de cuidados intensivos. Enquanto o Dadauné, Timor-Leste resiste ou na causa do positivo Covid-19, Rihun Limarecim, não mate a Covid-19, nem sanulurecim. Fátima Pereira, Elugayo, GMN O Parlamento Nacional aprova também o pedido de extensão em estado de emergência para falar com o modelo parcial. Acelerado pressão em Estado de Emergência, Aprovado, o voto a favor do União Limими contra 0 e abstenção 0. E o debate e pedido de extensão em estado de emergência com o modelo parcial. para a população, a tubela rola parte e a vacinação COVID-19, rodeando a prevenção para a transmissão. E a discussão nem os representantes de povo e o MoFU com o Parlamento Nacional, o seu governo atleta o Didiak antes a que estende a cerca sanitária no confinamento obrigatório. Ainda não é o Timor-Leste, porque o planeta é louco. A gente não tem boa, se está fazendo a luta para a pandemia, a gente já tem que fazer isso, a gente já pode fazer isso. A gente não tem mais a propagação da pandemia, a gente apelou ao governo a implementação, a gente já discrimina. Se ele discrimina, então ele vai ter uma decisão ainda para o rússico livre dele. A cara que o rússico vai o governo, impacta o rússico em extensão do estado de emergência, cerca sanitário, confinamento, uma saída. Será que o número de casos aumenta? Ou consciência do povo, ou fato de isolamento descontrolado? A nossa explicação. Cerca sanitária no confinamento obrigatório, mudar meios de ida, mas ver a minha cara cató, cada medida ida, né? Lourimos efeitos sociais, sira selo, canessa, uma caia invulnerável, sira, a rua menos aia, uma caia em sira, laia receita, a tabela, alogasta, da necessidade de uma lara. Implicação, mojo, vai a educação, balabar, sira, nian, tané, uma caia em governo, atual intervenção ruma e a área, cabairo, iracnebe, cruziar. E tem a dever moral, onde foi contribuição, boca solução. Dala ruma, e tal, ratudo, lima, mamalo. Mas nunca ratudo, dala, ou de lausai, o bem-estar deste povo. E da Rucarú, suba governo, os centros integrados estão de crise. Atendimento, nebeque, irmãos policiais, sira, rototo, PNTL, sira, front line, durante fulano, roana, sira, sida, oximo, sira, nian. Benefício, apoio, nebeque, considerado como front line. Povo, timor, laran, tomac. Mudar, moço, e minha representante, fuma, 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 sagrada, nian. O Covid existe. Mantém o fato de distanciamento social. Usa o fato de máscara. A BLA, fia, lhe afuam, bosa, o cox, nebeque, a catedrinha Covid nela existe. No nemoz, presidente do Parlamento Nacional, Anaceto Guterres, uso responsabilidade e governo nian. Ato bele, ralozastão, diak, liu, boa implementação em estado de emergência, ne? Lei e autorização para a renovação em estado de emergência aprovada. E o suba governo, ato implementa a roda de dia, que não há responsabilidade. E o suba governo, ato ralo na fato de esforço, ato sensibiliza, a Ema Roto, ato colabora e a luta difícil combate a Covid-19, ne? A extensão está de emergência, ne? Se a rua é loram ida fulangjunho, to loram ida fulangjulho, tinangne? Fátima Pereira, Elugayo, DMN. Primeiro-ministro lamenta o caso de agressão física, nebeenvolve o se membro penitel, a soro negociante ambulante, e a tositolo. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, clamenta, não reconhece o caso de agressão física, nebeenvolve o se agente Polícia Nacional Timor-Leste, a soro vendedor ambulante e a ponto de entrada, entre o município de Kisano, Dili. A situação é o primeiro-ministro, nebeenvolve o se membro, ministro interior, e a orientação do vice-ministro interior, Antônio Armindo, e a orientação do comandante-geral Penitelli, a tofote ação disciplinar, a soro membro, nebe comete ero. Além de ne, primeiro-ministro, moço, ruso, a cidadão rotu, ato respeita a Polícia Nacional Timor-Leste, no pessoal saudisira, banheira halau serviço e a terreno. Também a comunidade balun, moço, toda ambulância e a fatim balun, nebe equipa saudisira, ato evacua, e manhebe infectado o coronavírus. A gente se lembra, só me orientou, a minha vice, reunião do comandante-geral, e naturalmente o processo disciplinar, sei lá, a investigação, sei lá, para apurar. Mas a gente, o Fititarão é a respeito, e tem a gente, não é? Tem a gente, tudo sim, tudo sim, tudo sim. Lá, onde tem, tudo a Polícia, trata a Polícia, tudo a gente tem ambulância, O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa, reconhece que acontece que o agente Peneteli recebe menos informação. O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa, reconhece que acontece que o agente Peneteli recebe menos informação. O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa, reconhece que acontece que o agente Peneteli recebe menos informação. O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa, reconhece que o agente Peneteli tem que ter conhecimento de sair da polícia. Tem que ter conhecimento de sair da força policial. Ser a polícia é uma força armada. A polícia é uma força de convívio comunitário. A polícia é uma força de convívio comunitária. Hoje, agora, quando há treinamento, há três treinamentos. Há uma força de convívio que há um fenômeno, a necessidade de autoridade para manter a من. Então, tem que partir do princípio que devemos negar o pós-conflicto. Então, se você imaginar, o local foi de problema, o local foi de problema, o local foi de problema. O local foi de problema, mas foi de problema. O local foi de comandante, mas não foi de soldado. Você admitiu as Forças Armadas. E o forças armadas foi de novo. Lá foi de novo. Lá foi de formação general. E foi de treinamento. A imagem viva. E a gente tem convívio com a população. A gente tem convívio com a população. A gente tem convívio com a população. A população, a gente tem que se tornar. A gente tem consciência. O deputado Roussevancada Fretling não acrescenta que a Forças Armadas foi de acordo com a Força Armada. A gente tem convívio comunitário onde protege o povo e não prevê crime. Equipa Cobertura, GEMEN. Membro Penitel na rua, Nebemac Baku, negociante NU e Tassitolo, retam a suspensão durante o Lourão Lima, que se submete para o processo de investigação. Relaciona a ocasião de agressão física, Nebemac envolve membro Penitel na rua, a sua vítima negociante NU, Octavio Tal, com a colega e o ponto de entrada entre Tassitolo no Tibar Lixá e Domingo Lourão, Rony Resintolo, fulano. Comandante Penitel Municipio Lixá, Superintendente Umbelina dos Santos Suárez, via telefone Jateten, membro Penitel na rua, suspende o nosso serviço que se submete para o processo de investigação. da Theresia 1971 117, comистil na rua, a sua vítima das đến Haiti stadia understood e deveria estar desmontando o processo de investigação. A maioria das juntas�� چelas reconhecíficemente comandante Penel na rua, com vendas do Supremo Lixá, com combate na geração de assist awfuloit, mas o processo de investigação não hab 67 por 25 anos de Death Star Resources E aí Comandante Pantelne acrescenta, membro Pantel município de Lixá, coloca e reponta a entrada de Lixá, onde assegura estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, no nebelejalo prevenção, basurto do Covid-19. Napoleão Xavier, GMN. Ministério Público, Simona Queixa, quando uma agressão física nebe acontece e retacitoulo. Mas que no Nel de Rússia plenária segunda semana, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, declara agressão física a soro negociante ambulante e atacitoulo da Luruma Laos Polícia. Além de caso, refere Ministério Público, Simona, caso desobedência, barregra estado emergência, rodihalo festa e a colmera, nebe saimos viral e a rede social e a fulana abril e o bar. No neemos bem-hera jornalista destacado palácio presidencial, tenta russo con abacazo gira, mas o Ministério Público resiste durante cerca sanitária no confinamento obrigatório. Maibio Procurador-Geral Alfonso Lopes, la fonúmero lolos, o razão en contra o presidente la discute assunto ne. Gasparinha de Souza, de Yemen. Ocnu Penetel Bakutan, habitante Ida, Yasuku Fatokesi, posto administrativo Likisa Vila, município Likisa. Ter informação via telefone, comandante Penteel-Município Likisa, superintendente Umbelina dos Santos Soares Ateten, caso a agressão física ne acontece, iha terça lorong Ruanulres e Clima Fulan Ida, ne, mais ou menos Tukulima Loro Kraik, nebe envolve pessoal Penteel Ida, o inicial FDSI. O se acontecimento ne, resulta vítima filomeno alias Dallas, hetan kane grave iha parte rentós. Suspeito, FDSI detengona iha quartel Penteel-Likisa, no iha quinta semana ne, transporta ona Badili, onde continua a submeter para o processo de investigação iha secção justiça Penteel-Nian. Caso a agressão física ne acontece, iha mate o Maida. viatí, agora, agora no processo, ou em cira-russi justiça nacional, mas fotenana Nia, fotenana Agente Sevi, otan vítima, ciraba-oma iha niha Agente Principal. mas durante iha caso aconteça, iha metatengona iha município de Penteel-Likisa. iha mate o ma, cira-halo liha o Maida-Manfon, atu-ku-anan, Sim, 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 sim. A TNK está aqui, não é? Também tem que ter uma coisa, tem que ter uma coisa, mas não tem que ter uma coisa. Mas o serviço, o meu trabalho, é o meu filho fora, o meu filho fora do serviço. Antes de ser domingo, eu morro no Recintolo, membro PNTL no município de Lixamos, a agressão física sobre o negociante no ponto de entrada entre Tacitolo e Lixá, Napoleão Xavier, e GMN. É uma desconhecida, com a jovem Ida, e a Bocal Vila Antiga. Informação, e a BZMN acessou-se fonte, e a membro PNTL na mensagem WhatsApp, sexta semana, e a quinta, e a quinta, mais ou menos, e a Moussa Rama Ambon, e a Lema Gua Bocal Vila Antiga, resulta cana grave, e a parte, e a matam fukum. O acontecimento, e a Feira Sociedade Civil, e a rede, defensor de direitos humanos, considera, comando a penitência do município, tarde, relatoção, o acontecimento referente. Então, a concentração de policia, vai atuar enquanto covid-19. E se tem o foco, o Papai Bocal Vila Antiga, todos os outros, cada contemamento, tarde, e deve considerar, seria duro, se torna o asunto segurança, mas não só o�oo, quando o que acontece, a gente vai, agora, a uma série, dame que ia acontecer, também, se e a Rasek, a jejá, a área, para atuar, asunto, e dame que, la jove, a lei, e o responde, responsivo e a terreno. Agora, questão da Covid-19 é um tempo, mas a gente acredita que não tem um serviço para o serviço de Covid-19, mas a questão de segurança da Covid-19 é um tempo de concentração. Também, a gente acredita que isso é um atendimento muito tarde e muito tempo, e isso é um problema que a gente enfrenta. O rei de defensor de direitos humanos, o subacomandante do município Bocão, o superintendente Seife Armando Monteiro, a sua orientação para o membro de Sira, tem que ser rigoroso para a atuação rapidamente para o terreno. Justo, se a concentração solucionar o problema, a gente deve ter que resolver com a Covid-19, mas quando a gente tem que resolver com a confrontação, tentativa ao município, não é o problema da série, não é que a comanda do município Bocão precisa resolver esse assunto, mas o soldado tem que mover 24 horas, mas não tem papel dela. O Ministério Público alega a pena O Ministério Público alega a pena O Ministério Público alega O Ministério Público alega Tribunal Distrital de Lili, Ministério Público Procurador-Titular Jacinto Babu, até até, Ministério Público lheia dúvida atu-huso tribunal atu-aplica pena hotinang-ronor resenvalu tambahareba arguido nia declaração confesa imparsial. Crime tolunebe, Ministério Público acuja mag crime homicidio agravado. Crime homicidio hoforma tentada nebe previsto no punido. Iha artigo atu-sida tolune resensia Kódigo Penal nomos crime arma branca, lei número 5 barra rimuruasan-rosinghito. Tambahareba, Ministério Público, fatipena único kode-huso bat tribunal atu-aplica ba arguido LH. Maibé, Defensor Público, Estaki Gutarres, nia fundamento catac perante iha processo julgamento nialaren arguido atu-du nia arrependimento, no coopera a justiça. Tambahareba, defesa huso tribunal teto circunstancias ser nejoto kode-aplica pena idadebe adequado ba arguido. Afuendo na teia declaração parterua, Tribunal de Husi Juiz, Presidi, decide adiá audencia ba lorong se a fulan junho, tinang riuroronu resengida, hodirona decisão final. Caso ne acontece geloronton lulu, fulan outubro, tinang riuroronulu, vai ingira lezada Dominga Suarez Matebian, ho ne oan limdi moi. Toba hela iha umalaran, nune arguido LH tenta tamaba umalaran. Ho intenção atu-halo violação ba lezada limdi moi, maibela consegue tambalejada nha inan haré, hodihakilar, no momento ne arguido o roquedas limdi moi nha inan Dominga Suarez. A audência ne prezide o si juiz coletivo, Maria Solana, Ana Paula Fonseca, no Ivan Suritai, Ministério Público representa o si procurador Jacinto Babu, no arguido retang assistência legal o si defensor público, está aqui gutarras. Carinho dos Santos, Jaime dos Santos, GMN. Passou o Serviço de Proteção Civil Ida se submete para o processo de investigação, tamba ameaça de jornalistas de Yemen atu-la-be-la-fote-imagen-sa-sang-sira nebe-distribui-ba-vítima-inundação-sira. Iha ter salorongroa nulres em Lima Fulangne, vítima-inundação-sira iha aldeia Golgota-Suku-Komoro, sim o apoio-sang-ne-cidade-básica-russi-governu, li-russi-secretaria-estado-proteção-sira, maibé-comunidade-abalung iha Golgota-nebe-sai-vítima-ba-inundação nebe-acontece e aloronghatful em abril lamenta-teba-se o serviço de autoridade local no governo, tamba-lista-narrang nebe-simo apoio-ne-bá-ra-kma-claus-vítima-ba-inundação. Nune-comunidade-hussi-equipa-zornalista-GMN atu-hala-cobertura-ba-situ-sang-ne-tamba-considera-autoridade-local-no-governu-hala-discriminação. Maibé-bain-hira-zornalista-GMN-sira-tua-e-fate-in-distribuição-sang-ne-h, reta-n'intervação-hussi-pessoal-funcionário-público-ida-hussi-secretaria-estadoproteção-civil-hude-ameaça-nobando-zornalista-atul-label-fote-imagen-cona-bassassan-sira-ne-bê-atul-distribui-ba-comunidade-ne-h. Diretor-geral-proteção-civil-Ismail Babu promete ser a identificação do pessoal-funcionário-ne-h ou de logo processo de investigação e atempo-besse-ic. Eu quero ouvir a informação da diretor-geral-proteção-civil-hude-funcionário-tômago-e-me-gou-se-discúlpia-e-me-sinto-sino-tri-sino-hissi-discúlpia-ne-h. O ato-hissi-discúlpia-ne-h. O ato-hissi-discúlpia-ne-h. O ato-hissi-discúlpia-ne-h. O ato-hissi-discúlpia-ne-h. O ato-hissi-discúlpia-ne-h. Até o caso de a planta-hissi-discúlpia-ne-h ou de�도inha-ne-h ou de risco de desastre, você consegue identificar os funcionários mencionados. Depois é glasses-andar, depois é States-archa-chais e investigação, para fazer isso que se encontra e alteredar incidentes. Aí você consegue segure�이 do que a passa a scientists aISE. As comissões intelectuais míticas e MODEL για a sessão. Não é necessária a su plateia-nos de frotas francesas. e a fatem público com a equipa órgão imprensa no caso do acto selo que se assadeit não perturba e impede a moça com menos capacidade ou de realizar a atividade jornalística e atuar a lei e da nem. Funcionário público que a agente do Estado não comete atentado pela liberdade de imprensa se retém castigo ou pena prisão ou atinam todo a multa. Antes de funcionário de proteção civil discutir mal os jornalistas na comunidade e terreno também funcionário de proteção civil naquilar no bando jornalista ato level pública sai se sancerne no bando ato confirma se feia aldeia Golgota com a nova comunidade uma caimira maclareta na apoio. Na plansever, Clementino Maia, GMN. Timor-Leste, estamos na fase de transmissão comunitária da Covid-19 e estamos no governo raci contra a regra cerca sanitária. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste considera governo contra a regra cerca sanitária. Também foi a autorização da comunidade de Robor Malu e o Edifício Ministério Solidariedade Social no Inclusão que trata o subsídio para o governo raciocinaclança. Não o que dão a comunidade de forma loron-loron e a centro convenção de Linian que trata a guia de marça. Tui Daniel Santos e o tempo cerca sanitária o governo que autoriza a comunidade que trata a guia de marça que cumpre o confinamento obrigatório. Diretor, nós consideramos a situação que o governo que se passa para a comunidade que se torna a Covid-19 e o Timor-Leste que o governo que se torna a regra confinamento obrigatório. Daniel o confinamento obrigatório significa comunidade que se torna a uma. E a situação urgência é o movimento. A gente trata a guia de marça que se torna a viagem. A Tulori mora da comunidade e o município de Seluc. Por exemplo, nós estamos a liberdade para o governo promover. Os centros integrados estão em crise. Nós estamos a liberdade para o governo e o governo é a contaminar. Nós estamos a liberdade que se torna. nós estamos a liberdade que se torna. Nós estamos a liberdade O governo é a seriedade e o controle que não contribui para o número de aumenta. Nós estamos a confinamento obrigatório para a cerca sanitária. Nós estamos a liberdade contra a seriedade e a liberdade. O que é? Nós estamos a cura. Daniel Santos Mós questiona quando o processo de investigação para o caso de desobediência para a regra cerca sanitária no confinamento obrigatório a festa e a colmera e a colmera. se dá anuncio o resultado. A festa é a colmera e a colmera é a investigação para o caso de desobediência e também o governo do Ministério de desobediência. Antes, o presidente de república declara estado emergência cerca sanitária no confinamento obrigatório Magdalen único de combate número Covid-19 e temor-leste mas que a situação foi impacto para o povo em Moris. Daudão Timor-leste resiste ao caso de óbito coronavírus. Hamutuk se não recém-tolo que o número temor que o número no cidadão chinês Ida. Gasparinha de Souza de Yemen. Bancada PD Rússia Governo atualiza a implementação cerca sanitária no confinamento obrigatório que o povo não seja vítima. Chefe bancada PD António da Conceição Kalohan lamenta Governo silêncio e o momento que a população barra sai da vítima a decisão que o governo vota que o governo não seja o confinamento obrigatório enquanto o número Covid-19 reduz mas aumenta. Deputado Kalohan Hateten político roto precisa manifesta acto solidariedade não tem que reba realidade La Bele Tambade defende governo onde deixam povo no sofrimento política. Aplicação de estado de emergência medidas confinamento obrigatório cerca sanitária não é feito não é e também deixam loriona vítimas barracnose balumate tarahan balum abem a ha ha estudante ser neve que praticamente contesta botototo baracteves neve maquita haré hela mais lamentável tampa governo praticamente em silêncio o dê de 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 neve maca contesta ela com aplicação a situação e da cerca sanitaria confinamento obrigatório né a an e nita precisa de fote lição ruma a tu haré avalia fila fali medidas sir neve maquita hola né a tu oi nusame tabelezé de covide né la i me da duvida cata covid né i buet ne be maquem o question ma actos da gestão do covid e denem maquan noin ruso governo bele haré to ba atul la bela contese bebe que situação sir non hemos deputado bancada conto antónio verdial liu se declaração bancada nian question a decisão ne be governo fote con be implementação cerca sanitária turbaro da economia reilaram o não é conto mós usere atuteto didier la loz vai estudante ir ade un em os van mal o trabalhadores ne ve ma o municipio o de serviço buca os an sustenta a família a fo mal operadores viaturas aneza micro led bus basculante quando será la operação sus ar tebe sire ne morir no hemos mal agricultor sire na produção a hira coletor no distributor sire lab fote o município da labar sire na produção at foto e tate na cata governa sae tiana regras no insa maxi rabera dori maia posto entrada tam no sai maia ve na fat sus arté bes realiza tamba regra sire e ter as produs no implementa ma ca perturba fale de nia processo andamento onde resulta paraliza roda economia railaran en quanto o governo aplicou na cerca sanitária no confinamento obrigatório quase folantolo fosse decisão é população barra claco ni serviço liliu irak neve serviço e empresa privada calosa sire tamba companhia sire racic la ija receita além den lor balor un comunidade lubuk ida obriga ten que bahu su ha hanes sancomoro o becora tamba difícil la tujetan receitas o de sustenta moris uma laranian fátima pereira elio gayo gmn comunidade balon descontente o sistema atendimento serviço pessoal saúde balon e atriagem hospital nacional comunidade balon la satisfaço serviço pessoal saúde balon e atriagem hospital nacional guido valadares tamba retan atendimento nebe ladundia o enira comunidade dos sintomas covid-19 atubar o test restreio mas que emane ha cat on abai triagem hospital nacional atubar o test restreio mas pessoal saúde atendimento orazão será ralo de test restreio para família paciente covid-19 será mas assim ma rusilior hatamba preocupação ne coordenadora forza tarefa prevenção no mitiga san surto covid-19 odete da silva viega sateten con abba preocupação precisar dia no nela bela acontece tang dia futuro atem carruca bahane be procedimentos tern ia roto mas ve usidamos ia falhanço a minha parte caric mas falhanço os visitantes siram mas ve idane am buka para autorretar clarificação idane e am buka tadia para futuro idane maneiras de comunicação não é precisar dia caric a minha intenção ló mas a minha maneira de transmitir é lá ló então saímos minhas informações serem antes coordenador força tarefa prevenção no mitiga são surto covid-19 Rui Maria de Arouzo apela a comunidade cira o em iracente moras e sigmanas me ar cacoroc moras no centro saúde rodihalo test terrestreio e fizene babo lamberto da silva zi em paciente covid-19 nebedança no baco malo e a sala de alimento ministério de saúde se buka tur nera coordenadora força tarefa prevenção no mitiga são surto covid-19 odete da silva viegas atua informação e a sucube mori quinta semana relaciona o paciente covid-19 nebedança isolamento odete e explica paciente paciente covid-19 temos que cooperar com profissional saúde e segurança não tem que ter regra saída e isolamento di diagnosa SARS-CoV-19 A diretora-geral Prestação de Saúde nos informa que a parte se contacta com o coordenador Pilar Sete e que o coordenador Pilar Sete nos informa que a parte se contacta com o coordenador Pilar Sete e que o coordenador Pilar Sete nos informa que a parte se contacta com o coordenador Pilar Sete e que o coordenador Pilar Sete nos informa que o coordenador Pilar Sete nos informa que o coordenador Pilar Sete nos informa que a parte se contacta com o coordenador Pilar Sete nos informa que a parte se contacta com o coordenador Pilar Sete nos informa que 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 o coordenador P Além do deputado bancada contra o Luiz Roberto Mons, exige o governo atuar o atendimento e a alimentação de pacientes com a Covid-19 em isolamento. No Nebel recupera a lei, também vai gerar atendimento de saúde, se implica a falha do paciente em condição de saúde. A lei, também vai gerar atendimento de saúde, se implica a lei, também vai gerar atendimento de saúde. O Parlamento Nacional aprovou na Ossantó com a Atosrua Ruanuloresin, nebetou o fundo Covid-19 e a proposta de orçamento retificativo. Ato responde a situação roto, liga o ressurto Covid-19 e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Eliugaiu, GMN Fonte Lúcio Governo, ato cancelatividade, expo Dubai. Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste, semana-ané, há a discussão com o Ministério do Turismo e Comércio na Indústria. Li Husi, coordenador geral, autor da Nacional Expo Dubai, e há que colhe dele, onde o Husi cancela a atividade Expo Dubai. Diretor-executivo fontil, Daniel dos Santos, Carmo Hateten, situação atual nebetadão Timor-Leste, Açorú, Há nesse desastre natural, pandemia Covid-19 e um passe político, afeta da economia social rei laran, o governo se dá que resolve, mas é a cara gastar o sãm, bairro e liur. Lá o nosso governo desenvolveu o luxo de torcer nebe, foi retorno da economia rei laran, há nesse turismo, agricultura, pesca, no seloctan, há foi embele participar e há qualquer exposição sãm. A situação situação precisa precisa, 2019 precisa, precisa, bemos, precisa, precisa, precisa escola, então precisa recursos. DepoisTINA 어느 похcor show, não tem um milão gasto para Expo Dubai. Não tem nem laborato, mas emicallysei o Vale de dinheiro já passou para executar. Então, isso parece que a situação encara não Rimihara, A sociedade civil nemou seus inspectores gerar estado no Comissão Anticorrupção atuando a investigação da custa operacional no gasto da ONU e a exposição Sira-Hanesan, Expo-Sanghai, Milano e Itália, no gasto da ONU e a Atina em Siracotu. Tamba a Expo-Siranê remata a ONU na sociedade civil, se o que retém a contabilidade que se gastou o Siranê. O coordenador-geral da Autoridade Nacional Expo-Dubai, Monell Von Hateten, se considera a sugestão no lamentação da sociedade civil nem não se apresenta no governo Roditeto. Mãe, Monellon e Itália, que se apresenta no governo não se apresenta no governo não se apresenta no governo que se apresenta no sociedade civil. Então, a sociedade civil tem preocupação, então, a gente tem nota para que o governo não se apresenta no governo e a eficiência. Não, a prioridade é que a participação do governo não se apresenta no governo, mas tem que ser que é importante para que a Itália reine. A participação timor-leste e a atividade de exposição do Dubai prioridade é baseado ao turismo, agricultura, pesca, petróleo no minerais, infraestrutura, transporte no logística. O Sanebe governo aloga para a participação timor-leste e a Expo-Dubai e a Amutuk Milhão Ida no Mastulum Rússi Dubai Rássik Milhão Ida Réssing. Carinha dos Santos, Dilma Sujeti, Jemén. O governo contrata a substituição na Croma Success se reino horário ou de alo movimento vai o curso de Natal. Ministro do Transporte e da Comunicação Zé Agustinho da Silva informa que o governo não se apresenta no governo contrata o sindonês e não se apresenta no movimento o tiro horário não se apresenta no Nemos a tutula passageiro baseado na decisão o presidente da autoridade e o banheiro autoriza. O governante afirma para o referência se ele cancela o contrato que o programa aloga baseado o orçamento por programa e o orçamento geral do Estado que o governo não se apresenta e substituiu a Croma para o sucesso que precisa a manutenção que o ministro que o sucesso quase que a manutenção e que o seguro a atuar o movimento do passageiro. O governo deverá tomar para assegurar conectividade tem que ir alternativas e o governo agora e o orçamento no BMK usava assunto e conectividade orçamento na ira significa e o programa incidental programa e o orçamento prevê aprovado situação movimento marítimo e o orçamento alternativa e o orçamento o orçamento não se apresenta e o governo não se apresenta mas agora a situação não é orçamento assegurado o governo tem que dar uma alternativa e também responder a segura conectividade marítima limitações em manhã está limitada mas o cidadão será não tem necessidade básica não tem tem que assegurar necessidade básica combustíveis minas, eletricidade não tem que assegurar materiais, construções não tem que assegurar significa que há necessidade o movimento é o que está limitado para o governo do contrato se acompanha a trilapa estratégica da fulano se lhe ouça ngrihun atos Rua Rua Nulo Fátima Pereira, Elugayo, GMN Família Lima Nulo Rússia Arbebono Tasi Ibon evacua pela escola filial número 2 Bebono Evacuação foi no acontecimento Tasi Sae e a área Tasi Ibon foi na Praia dos Coqueiros Tóbebono e a meio dia Autoridade local será muito com a Secretaria Estado de Proteção Civil Ministério de Administração Estatal ONG será a Nessã Cair Cruz Vermelha Timor-Leste no Parceria de Desenvolvimento de Suco no Administração do Município que participa facilita a evacuação da família de Iracneia Vitima Sejaltina Soares de Sejaltina de Sejaltina de Sejaltina e o de Sejaltina mas precisamos estar em Toulon. Entretanto, se tornou aqui, as famílias não têm apoio à emergência durante a cirurgia de evacuação. Eu faço a minha grandeza, a minha aluna vai passar a minha engenharia e eu faço uma coisa, depois não vou usar, vou usar a minha engenharia, tem a minha urgência, a minha equipe vai dar para a minha engenharia e eu vou levantar. A família é minha própria e eu sou a minha sala, mas a minha família é temporária, a minha emigua e a minha equipe é a cobertura. e amém. O processo de aprendizagem. 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 O processo de aprendizagem.